Olá, gente! Paulo Malés Corrêa com vocês mais uma vez aqui no canal para tratar de poesia e morte. No momento em que o mundo inteiro ainda conta suas mortes, no Brasil se está recontando. Pois fique bem avisado, podem contar, recontar, omitir, ocultar, mas nada, absolutamente nada, escapa ao olhar implacável do poeta, ao olhar implacável da poesia. O que eu vou apresentar aos senhores hoje e às senhoras são poemas musicados por mim, poemas de dois poetas consagrados da literatura brasileira, Manuel Bandeira e Vinícius de Moraes, tratando especificamente cada um ao seu modo do tema Morte. Me acompanhem nessa viagem. O primeiro poema de Manuel Bandeira, Canção para a Minha Morte. Bem que filho do norte, não sou bravo nem forte, mas como a vida amei, quero te amar ao morte, minha morte peça que não te escolherei. Do amor tive na vida, quando o amor pode dar, a mim não sendo amado, e sendo amado a mim, forte em ti quero agora, esquecer que na vida, não fiz e não amar. Sei que é grande e maçada, ou eu faz morrer, quando for e ser vida, sem maiores saudades, desta madrasta vida, que toda vida amei. O segundo poema se chama A Morte. Vinícius de Moraes. A morte vem de longe, do fundo dos céus, vem para os meus olhos, vira para os seus, desce das estrelas, das brancas estrelas, as loucas estrelas, transfugas de Deus. Chega impressentida, nunca inesperada, é lá que é na vida, a grande esperada, a desesperada, do amor para a tristeza, dos homens, sai dos homens, que matam a morte, com medo da vida. Por medo da vida. Se você que chegou até aqui está gostando do trabalho desenvolvido, conhece o que a gente desenvolve aqui no canal, por favor, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, indicar para os amigos, pessoas que estejam interessadas em poesia, em arte, em aprender, em conhecer um pouquinho mais a respeito da palavra, da cultura. Se você tem esse perfil, esse é o seu canal. O terceiro poema se chama A Preparação para a Morte, Manoel Bandeira. A vida é um milagre, cada flor com sua forma, sua cor, seu aroma, cada flor é um milagre, cada pássaro com sua brumagem, seu voo, cada pássaro milagre, o espaço infinito, o espaço é um milagre, o tempo infinito, o tempo é um milagre, a memória, a memória é um milagre, a consciência é um milagre, tudo é um milagre, tudo é um milagre, tudo menos a morte, bendita morte, que é o fim de todos os milagres, todos os milagres, o espaço é um milagre, o tempo é um milagre, a vida é um milagre, cada flor com sua cor, Seu voo, seu canto, cada pássaro é um milagre, o espaço infinito, o espaço é um milagre, o tempo infinito, o tempo é um milagre, a memória é um milagre, a consciência é um milagre, o tempo é um milagre, todo menos a morte, bendita morte, é o fim de todos os milagres. Antes do último poema musicado, lembrando, não esquecer de se inscrever, de deixar o like, deixar comentário, enfim, a casa é nossa. E o último poema é do Vinícius de Moraes, se chama Epitáfio. Moraes, Moraes, Moraes. Moraes, Moraes. Irmãos do Minoça Que perdoou as rossas E as despertadoras Aqui jaz o sol O androzino rico e violento Que possuiu a forma De todas as mulheres E morreu no mar De todas as mulheres E morreu no mar De todas as mulheres E morreu no mar Esse é o fim da nossa atividade de hoje. Espero que tenham gostado. No final das contas, o poeta e a poesia são as únicas coisas na vida que tratam de tudo, absolutamente tudo. E eles jamais deixarão se apagar episódio algum da história, eles jamais deixarão que nada morra, sequer a morte. Se inscreva no canal, deixe o seu like, indique para os amigos, relembrando né. E até a próxima. Grande abraço, saúde a todos nós. E aí E aí E aí E aí